Agora, continuando aqui a nossa parte de upload de arquivos no Laravel, na versão 8, o próximo passo a você fazer é criar o nosso formulário com o nosso input para fazer o upload de arquivos aqui. No caso, eu estou falando imagens, mas pode ser arquivos de TXT, enfim, não importa o tipo. Inclusive, como eu disse, o Laravel tem validações para você validar também exatamente o tipo de arquivo que você quer. Seja, por exemplo, o PMI, apenas PDFs, tamanhos específicos, então tem tudo isso de recurso no Laravel. Então, o que a gente faz? Eu vou lá no nosso formulário, que é o nosso formulário de posts. Eu vou incluir o nosso novo field. Vou dar um Ctrl-P form aqui. Então, eu vou incluir o nosso novo field aqui de arquivo. Como esse field aqui, por exemplo, ele é o mesmo para os dois, eu poderia colocar no arquivo simplesmente aqui. Poderia colocar nos arquivos separados, enfim, mas eu vou deixar aqui que fica centralizado. Então, o input do tipo file, vou dar o nome dele de image, porque a nossa validação está validando um name image. Ok, image também aqui. Então, o nosso field de image está pronto. Outro ponto importante, a gente vai abrir todo o nosso formato, o nosso create quanto o nosso edit, e incluindo ele aqui, o empty type multipartform data. Porque esse índice daqui não vai fazer o upload de arquivo, não vai reconhecer o arquivo para fazer o upload. Então, tem que fazer essa mesma configuração tanto no nosso create quanto no nosso edit. Muito importante isso daqui. Agora, a gente vai fazer a implementação lá no nosso controller para fazer o upload do arquivo em si. Então, vamos lá no nosso controller, que é justamente o nosso post controller. Vamos ir primeiramente no nosso create para implementar essa lógica, ou seja, no nosso store aqui. Então, antes de criar aqui o nosso post em si, a gente vai verificar se informou o arquivo, se está tudo ok. Então, aqui para pegar um arquivo, existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, eu posso ter um if aqui, mas por enquanto eu vou pegar o request. Lembrando que já está validando o set 1, nosso store, update, post já está com as validações prontas. Então, aqui eu posso ter um file. E pegar aqui o nosso camp image com todos os detalhes da imagem. A partir daqui eu poderia fazer o upload, enfim, tem várias coisas que eu posso fazer. Mas outra forma de pegar aqui também, é fazendo assim também. O Laravel consegue, de alguma forma lá, verificar se esse field aqui é um tipo de campo image, de file. E ele já consegue por esse valor da mesma forma. Então, aqui a gente consegue trabalhar assim. Inclusive, eu acho mais instinto. Então, aqui eu posso dar um if para validar se esse arquivo é um arquivo válido, se não está corrompido nem nada. Então, verifique se é válido. Se for válido, eu vou fazer o upload. Como que a gente faz o upload aqui? Eu posso simplesmente pegar aqui a request image, storage. E aqui eu passo o path para onde eu quero que eu faça o upload. Lembrando que as configurações de full vão apontar os nossos arquivos aqui para dentro de storage. Deixa eu recolher aqui para ficar mais fácil de ver. Então, vai apontar aqui para dentro de storage. App, public. Porém, por exemplo, posts eu quero colocar dentro de um subdiretório posts para ficar bem organizadinho. Eu quero ver posts, que é de usuários, enfim. Então, aqui eu coloco posts. E apenas isso, ele já vai fazer o upload do arquivo. Ele vai criar um nome dinâmico, eu criei ele aqui. Ele vai fazer o upload e já está tudo ok. Por enquanto, eu vou deixar assim. Mas o que a gente pode fazer depois? Inclusive, eu recomendo a gente fazer esse processo depois. Que é, por exemplo, personalizar o nome do arquivo. No caso aqui, eu posso personalizar utilizando o próprio nome do post. Como o nome do post aqui, o título do post, ele é um valor único. Então, eu posso utilizar o arquivo com o mesmo nome do post. E vai dar tudo certo. Eu vou armazenar a esquina variável chamada, por exemplo, file. Aqui ele me retorna o path para onde foi feito o upload, mais... Ou seja, o path ele não considera aqui as configurações. Ele pega a partir da configuração. Ou seja, vai ser posts barra o nome do arquivo. Então, ele me retorna exatamente isso. E agora, com essa configuração, eu consigo, então, já armazenar esse nome no banco de dados também. Então, veja que aqui eu estou passando o nosso request all. Antes disso, eu vou armazenar a variável data, por exemplo. Eu vou pegar aqui o nosso data Na posição image E vai receber aqui O valor do nosso brave image E agora, basta simplesmente pegar o nosso data e passar aqui o nosso push create Legal? Então, teoricamente, está tudo ok aqui. Obviamente, eu posso ter errado uma coisinha ou outra, Mas a gente já vai testar agora. Então, eu vou vir aqui e criar um novo push. Vou abrir o meu banco de dados aqui também. Então, eu abri aqui o nosso banco de dados também. Veja que a tabela de posts não tem nenhum push. E vamos fazer um teste, então. Está aqui o nosso file de image. Vou escolher uma imagem aqui também. Então, eu vou escolher uma imagem aqui qualquer. Escolher um título. Um conteúdo. E mandar enviar. Está falando que o conteúdo precisa ter mais de 5 caracteres, ok? Está dando um erro aqui, falando que o nosso método storage não existe. Realmente, não existe. Não é esse método aqui. Aqui é store. F1 para atualizar. Confirma o envio. Agora sim. Se conferir aqui, vamos ver se inserir o pf nome da nossa imagem aqui no banco. Certinho. Então, image. Veja que colocou posts e o nome da imagem que ele criou. Vamos ver se criou a imagem com esse nome aqui. Então, está aqui. Veja que já criou posts. E está aqui a nossa imagem. Então, o nosso upload funcionou perfeitamente. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou personalizar esse nome aqui. É algo muito comum. Como eu disse, eu vou utilizar o próprio nome do post para fazer isso. O próprio título. Porque aqui, como é o valor único, eu posso utilizar ele sem nenhum medo. Então, aqui, eu posso utilizar o método store as. E o segundo parâmetro é que eu passo exatamente o nome do arquivo. Com a personalização dele. Então, agora eu tenho que definir o nome do arquivo. O nome do nosso arquivo. Então, faço aqui uma variável chamada, por exemplo, namefile. E eu vou pegar dela aqui, no caso, o próprio... Eu tenho que pegar a extensão do arquivo, mais o nome do título. Então, eu pego aqui o título. Como que eu pego o nome do título? RequestTitle. Lembrando que RequestTitle, eu estou pegando justamente o valor aqui do nosso campo title. Porém, por exemplo, suponho que o título vem aqui... Carlos Ferreira. Eu quero deixá-lo, por exemplo... Carlos Ferreira. Dessa forma aqui, que faz mais sentido para a imagem. Se tiver características especiais, remover também. O Larva já tem um helper que faz isso para a gente. Que é justamente... Ele vem dessa classe aqui. STR. Deixa eu ver se o code importa aqui para mim, ela. STR. Ele não importou aqui, depois eu importo. Só para mostrar aqui na documentação, para ficar mais fácil de entender. É um helper chamado slug. Então, veja que ele vem de educação de helpers. E tem justamente esse helper aqui. Só vou pegar aqui a implementação certinha dele. E ele vai criar um slug para a gente exatamente como eu preciso. Então, veja aqui como funciona a implementação dele. Então, aqui é o que ele recebe de conteúdo. E o jeito que ele devolve. Aqui a gente pode definir, inclusive, o character que ele vai devolver. Que é exatamente o que eu quero. Por exemplo, eu passo lá no outro framework. Framework. Ele retornou lá no outro tracinho framework. Exatamente isso que eu quero. Então, eu copio aqui para não ter erro. Vou copiar aqui o import também. Já que o VSCOD não ajudou. E aqui, então, o que a gente vai passar? Justamente o nosso title. E aqui eu preciso concatenar também a extensão do nosso arquivo. Então, aqui a extensão do arquivo, o que eu posso colocar? Então, eu vou concatenar aqui. Com um ponto. E eu preciso pegar a extensão desse arquivo. Porque no caso que eu estou para definir apenas o nome do arquivo. Não a extensão dele. Eu tenho que pegar a extensão original. O principal arquivo JPG, PNG, SVG, enfim. Também peço a extensão original. Então, o Laravel tem aqui um método chamado get. Client. Origin. Client. Ok. Então, o nosso name do file está definido aqui. E agora, para simplesmente pôr ele aqui. E passar aqui. Então, a gente está fazendo upload agora com o nome de arquivo customizado. Personalizado. Implementado com sucesso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Cadastrar um novo post para ver se ficou ok. Ok. Coloquei aqui errado o nome do getClient. Hoje não. Está errado. Aqui não é getClient. OriginalClient. É extension. Atualizo aqui para ver. Agora sim. Se atualiza aqui. Vamos ver como ficou bom. Se ele colocou a imagem com o nome certinho. Posts teste. Maravilha. E vamos conferir aqui no nosso store também. Se eu armazenar o nome exatamente como eu quero. Está aqui. Então, de app, public, posts, conome, teste, ponto, png. Respeitando exatamente a extensão do arquivo. Maravilha. Então, nossa lógica aqui está implementada. Já está fazendo upload do arquivo. Já com o nome customizado. Para o path que a gente quer. Exatamente como eu preciso. Se eu precisar exibir esse arquivo agora. Posso ir lá na nossa view. Deixa eu abrir nossa view de listagem. Então, aqui na nossa view. Vem aqui no nosso loop. A gente está exibindo aqui. Vou colocar aqui antes do título, por exemplo. Nossa image. O source. Eu vou pegar aqui o nosso helper URL. Lembra que o URL já aponta para o path da nossa aplicação. Se ele documenta o titular onde quer. Dentro de public. Lembra que dentro de public tem o nosso diretório storage aqui. Storage. Então, eu vou pegar storage. Lembra que o diretório storage aponta lá para dentro de barra barra. Ou seja, dentro de storage. App public. Então, dentro de storage app public. A gente já tem o nosso diretório post. Com o nome do arquivo. Onde está o nome do arquivo? Dentro de post. Image. Aqui eu vou deixar dentro de aspas duplas para escapar. E aqui eu vou definir um estilo simplesmente para definir um tamanho máximo. No exibiu. No exibiu. Deixa eu ver por aqui. Vim aqui inspecionar elementos. Só para ver o path aqui. Porque aqui eu posso ter errado. Está post expulso. Então, obviamente eu não preciso colocar post expulso. Porque eu já salvou o path que a gente fez o upload. Então, aqui simplesmente, que ele é mais simples. Deixar storage. Dessa forma aqui. Está aí. Vou deixar um pouquinho menor. O max weight aqui não pegou. Agora sim. Então, veja que a gente está exibindo também aqui a nossa imagem. A imagem do post. Veja que foi bem simples aqui para usar o upload no larval. Então, veja que a gente está exibindo também aqui a nossa imagem.